Não imagina, tô mexendo no meu saco. Ah, tá. Tá tomando banho? Não imagina, tô tomando a mão na planta. Ah, tá. Aí eu vou falar. Tá escrevendo? Não imagina, tô fazendo cocô na folha e depois vou amassar e depois vou jogar no lixo. Ah, tá. Tá colocando o quadro? Não imagina, tô arrumando minha bolsa pra viagem. Ah, tá. Tá mostrando no WhatsApp? Não, não, imagina, tô pegando o susto pra fazer tarefa. Ah, tá. Bom.